Estamos na Avenida Martins Fontes, na entrada da cidade, onde estão sendo realizadas as obras do programa Nova Entrada de Santos. Os trabalhos estão sendo realizados. Nesse momento, as equipes trabalham na pavimentação, numa fase da pavimentação da via, que é onde vocês estão vendo aí essa máquina. Ela está fazendo a troca do solo, que é uma etapa desse trabalho, para depois colocar a pavimentação, o assalto. Além disso, outros trabalhos estão sendo realizados ao longo dessa avenida, que é a limpeza da brenagem, que vai facilitar o escoamento das águas, evitando os alagamentos ao longo dessa avenida. Nós temos também a construção de psicologia, que encontra-se nesse momento na fase de concretagem. Quem passar aqui pela entrada de Santos vai cumprir esses trabalhos que estão sendo realizados de forma intensificada.